O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que eu já nem me lembro, lembras pra mim Cada sonho teu me abraça ao acordar Como um anjo lindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso, passo, faças por mim E o silêncio teu me pede pra voltar Ao te ver seguindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar Me abraça ao acordar Como um anjo lindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar O que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço e esqueço de amar Em que espelho teu sou eu que vou estar? Ao te ver sorrindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar Mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar Mais leve que o ar Mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar Tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar